Ford Mustang Mach-E é um Mustang que é um SUV e é elétrico. É um pecado, né? Mas olha, é aquele tipo de pecado que é bom de cometer. É, minha gente, os puristas vão ficar loucos porque o Mustang está virando um SUV elétrico. Não que o Mustang V8 original cupê esteja saindo de linha, não é o caso, mas este carro aqui vem para compor a família Mustang, que vai virar realmente uma família de carros elétricos. Este aqui é o Mach-E, que é uma espécie de SUV Coupé e ele está chegando no Brasil agora, no final de outubro, por R$ 486 mil. Para justificar este preço, a Ford vai vender este carro aqui com um motorzão de 487 cavalos e olha só que pechincha é menos de R$ 1.000 por cavalo. Já parou para pensar nisso? Torque de 86 kgfm, são dois motores elétricos, um dianteiro e um traseiro. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre as especificações. Antes, vamos falar sobre o carro em si. Ele está aqui na nossa frente, nesta bela cor azul estoril, que é a cor de lançamento deste modelo no Brasil. E ele tem uma carona de Mustang, parrudo SUV. Os faróis aqui filetados, eles têm esses LEDs aqui, formando essa parte tripartida aqui, como no Mustang convencional, para ter uma assinatura parecida. A grade também é parecida com a do Mustang, essa grade hexagonal, obviamente que ela é maior e obviamente que ela é uma grade fake, não tem tomada de ar aqui, a única tomada de ar está aqui embaixo no para-choque. Lembrando, o carro elétrico não precisa ter tantas tomadas de ar quanto uma combustão, mas ela ainda precisa de entrada de ar. Então, quando disserem para você que não precisa, é mentira. E essa tomada de ar está aqui embaixo, porque ainda a gente precisa ter refrigeração das baterias, do próprio motor elétrico, enfim, de todo o conjunto elétrico do carro. Então, por isso, precisa ter essa tomada. Obviamente que a gente tem saias aqui esportivas. Apesar de tudo, esse carro é relativamente alto, ele tem 20 centímetros de vão livre do solo. Então, não é um carro tão baixo assim, para transpor obstáculos neste Brasilzão de meu Deus, até que não vai ser tão ruim. Mas ele tem esta saia aqui, que obviamente compromete o ângulo de ataque, mas dá uma maior eficiência aerodinâmica. Esse carro tem só 0.292 de coeficiente de arrasto, que é um número muito bom para um SUV. Bora conhecer a lateral dele. O Mustang Mach-E não parece ser tão alto, tão parrudo, quando a gente vê ele de lado, porque ele é muito comprido, são 4,75 de comprimento. E o entre-eixos dele também é enorme, ele tem quase 3 metros de comprimento, são mais de 2,98. A informação exata vai estar aqui na descrição do vídeo. Aliás, já vou aproveitar e pedir para vocês, se você está chegando no nosso canal, já aproveita, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações, deixa um joinha no vídeo, deixa um comentário, diz o que acha do Mustang Mach-E, dessa cor aqui, dessa cor azul estoure, o que eu achei maravilhosa. E ajuda a nós, porque essa sua interação ajuda demais a gente a continuar crescendo. E não paga nada, não precisa mandar pix, não precisa virar membro. Enfim, coisas que me chamaram a atenção aqui na lateral, vamos já mostrar para vocês. Essas rodas Aro 20, geralmente roda de carro elétrico são rodas bem aerodinâmicas, não tem muita entrada, aqui não, elas são treliçadas e são vazadas. Dá para ver bem aqui o disco de freio, um discão de freio ventilado e as pinças vermelhas da Brembo, pinça com 4 pistões fixos aqui na roda dianteira. O pneu aqui é Aro 20, esse pneu, vou até descobrir aqui, P0 da Pirelli, um pneu com medida 245 por 45, até que ele não é tão fino para um carro esportivo, então isso não compromete tanto o conforto. Aqui está o bocal de recarga, esse carro aceita um carregador tipo 2, recarga rápida e a bateria dele que fica, obviamente, aqui no assoalho, uma bateria de íons de lítio, de composto de níquel, manganês e tudo mais, ela tem 91 kWh de capacidade, é uma das maiores, talvez a maior do mercado brasileiro, junto com a dos Audi, dos Porsche, enfim, realmente é uma capacidade enorme, o que gera uma autonomia de 379 km na medição do Inmetro, que é mais rigorosa, e de 541 km no WLTP, que é uma medição europeia que é mais branda do que a nossa do Inmetro e vou ser sincero para vocês, a nossa do Inmetro é mais condizente com a realidade. Permite recarga rápida, permite, obviamente, recarga também lenta por wallbox trifásico, a Ford cede um wallbox portátil de brinde de 7 kW para os compradores e tudo mais, as informações de recarga, de tempo de recarga também vão estar na descrição aqui do vídeo. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, maçaneta, onde está a maçaneta do Mustang Mach-E? Por questões aerodinâmicas, não existe maçaneta, ela não é nem escamoteável, para você abrir esse carro, você tem que apertar este botãozinho aqui, a porta destrava e aí você só puxa por essa alça e olha só que alegria, a porta se abriu. E se eu quiser abrir aqui atrás, nem isso eu preciso fazer, nem a alça tem, eu só aperto este botão e aí ela abre e eu acesso o banco traseiro, mas eu ainda não vou entrar no Mustang Mach-E, eu vou te mostrar aqui a traseira antes. Só lembrando que em relação às baterias são 12 módulos, eu não tinha falado, elas pesam quase 600 quilos, 596 quilos para ser mais preciso e ajudam aí esse carro a ter quase 2 toneladas e 200 quilos de peso, o que é muita coisa. Mas a boa notícia, esse carro ele tem muitos elementos em alumínio, lá o capô é em alumínio, ali na frente tem vários elementos em alumínio, aqui nas laterais obviamente aço de alta resistência, aqui, esse elemento aqui que parece um teto com uma pintura bicolor, não é, isso aqui é um agregado, isso é um termoplástico que é inserido aqui e ele fica em volta do teto panorâmico, que está aqui, o vidro é todo por um teto panorâmico e esse material termoplástico é que dá essa sensação de teto bicolor e ele faz a moldura toda do vidro, vem aqui no spoiler, tudo termoplástico em volta do vidro traseiro e tudo mais. Tampa do porta-malas também é feita de material plástico e antes que você vire o nariz, saiba de uma coisa, a Porsche, a BMW, a própria Audi, a Mercedes, todas estão fazendo isso com seus carros elétricos em materiais agregados que não fazem parte da rigidez estrutural da carroceria, ou seja, que não interferem na segurança do carro. Para quê? Para poupar peso, para aliviar peso, porque carros elétricos têm um banco de bateria muito pesado e a Ford fez exatamente a mesma coisa com a tampa do porta-malas do Mustang Mach-E, que a gente vai abrir agora. para mostrar que esse porta-malas aqui tem mais de 500 litros de volume, é um dos maiores porta-malas, talvez o maior da categoria, o bagagito fica aqui preso no próprio vidro, é uma solução que várias montadoras vêm adotando nos seus carros, se você quiser tirar, tem que puxar aqui esse pininho e aí você consegue retirar, obviamente que aqui tudo muito bem acabado, você tem esse assoalho aqui, você abre, vem aqui o carregador wallbox, o kit de reparo emergencial, porque o carro não vem com step, senão seria mais peso ainda, e o kit ali, então, de reparo e a parte de recarga e tudo mais, tudo aqui na traseira, no porta-malas, que traz também uma tomada 12 volts, se você precisar recarregar algum equipamento aqui no porta-malas, você vai ter também esta tomada. Bora fechar agora o porta-malas. Para falar um pouquinho do visual de Coupé, como eu falei para vocês, as lanternas tripartidas, que é uma característica da família Mustang, que está presente aqui no glorioso Maquie, e este, portanto, é o visual desse carro. Agora a gente vai entrar na cabine, que lá temos mais surpresitas para você. Lembra que eu falei para vocês que o teto panorâmico é gigante desse carro? Olha ele aqui, ele vem realmente até a minha cabeça, dá para eu olhar para o céu aqui do banco traseiro do Maquie. Eu acho que nunca vi um teto panorâmico tão grande quanto o desse carro. Ele, obviamente, tem proteção contra raios ultravioleta, então os raios não entram aqui, como se fosse num vidro comum, e tem também proteção anti-ruído, para que não venha ruído de vento, e tem também uma proteção térmica, segundo a Ford, para em dias de frio ele não dissipar o calor do ar-condicionado dentro da cabine, que vai estar no modo mais quente, para não perder calor e não usar mais bateria com o ar-condicionado para ficar mais quente, mais potente. Então, enfim, esse é o teto panorâmico do Mustang Maquie. Aqui a gente tem duas luzes de LED junto da alça, que está desse lado e do outro lado também, e a gente tem aqui, nem sei o que é isso, vou descobrir o que é isso agora. Não descobri o que é isso. Ah, descobri. Ah, isso aqui provavelmente é uma entrada para você fazer o desacoplamento do próprio vidro. Olha só que coisa fica aqui junto da alça, que tem um ganchinho também para você pendurar a cabine. Mas enfim, vamos falar do interior do Mustang Maquie. O espaço para as pernas é enorme, vocês estão vendo aqui que sobra mais de um palmo aberto para as minhas pernas. Eu tenho 1,70m de altura, quem me conhece de outros vídeos da Mobialto já sabe, não sou a pessoa mais alta do mundo. Esses dois bancos estão ajustados para mim, enquanto motorista ou passageiro do banco dianteiro, e sobra muito espaço. Adultos mais altos também trafegam tanto lá na frente quanto aqui atrás, com tranquilidade, espaço para os ombros ok. O espaço para a cabeça, me sobram quatro dedos aqui em cima, por conta aqui desse teto mais baixinho, por conta do teto panorâmico de vidro que eu falei para vocês. De qualquer forma, a gente tem acabamento em couro e suede, na verdade imitações de couro e suede também aqui nos bancos traseiros, o acabamento é bem interessante, o banco fica bem inclinado aqui para trás, e o ponto H é bem elevado aqui para quem senta aqui atrás, até porque as baterias elas ficam todas no assoalho, o assoalho é plano, então você já se senta em uma posição alta, mesmo aqui no banco traseiro, é uma posição agradável de se dirigir. Aqui a gente tem acabamento já com um macio ao toque, nas portas traseiras, aqui mais material em suede, um dos alto-falantes do sistema de som, que é um sistema de som com mais de 500 watts de potência, da Bang & Olufsen, consegui falar certo? Acho que sim. Não temos revisteiro, mas temos aqui dois difusores de ar, e também uma tomada USB tipo C, e uma tomada USB tipo A, aliás a gente tem seis tomadas USB, no total dentro da cabine deste carro. e agora a gente vai lá para o banco do motorista. Bom, aqui na frente a gente replica aquele padrão de acabamento que a gente já viu lá atrás, aqui nos bancos o suede, o couro, é bem confortável, esse banco tem abas laterais bem generosas, ele tem inclusive essas abas aqui também para segurar os ombros do motorista. Isso é importante, parece que não, mas é porque esse carro tem uma aceleração de 0 a 100 por hora em 3,7 segundos, e enfim, então quando você precisa realmente estar abraçado ao banco em situações mais extremas de uso, o banco te abraça bem. Temos um console central que segundo a Ford tem três níveis, três andares, porque ele tem este apoio de braço, você abre o apoio de braço, tem um porta-objetos enorme, com mais uma tomada 12 volts, esse porta-objetos você consegue fechar aqui, através desta cortininha, desta persianinha, na verdade, e abrir. Temos aqui o seletor de câmbio giratório, este botão que faz o freio de estacionamento autônomo, 100% autônomo segundo a Ford, a gente não vai conseguir testar essa função hoje, vamos deixar para uma próxima, freio de estacionamento elétrico, tudo mais, porta-copos, dois nichos aqui para depositar o celular, o do lado esquerdo é carregador por indução, o direito não, mais duas tomadas USB, e aqui embaixo, outro nicho para depositar objetos, como carteira, o próprio celular e tudo mais. Nas portas, a gente tem aquele mesmo padrão de acabamento, com suede, com enxergo aqui macio ao toque, o mesmo tipo de maçaneta, embutido no próprio puxador, comandos elétricos e tudo mais, os bancos dianteiros são elétricos dos dois lados, com para o motorista aqui, oito tipos diferentes de ajuste, oito posições, e função memória com três posições, que fica aqui na porta para você selecionar. Volante minimalista, como a gente está vendo, não tem muita frescura, um volante multifuncional, com acessos aqui para a central multimídia, e aqui para o ADAS, com ACC, com frenagem autônoma emergencial e tudo mais. Temos aqui o quadro de instrumentos digital, de 10 polegadas, ele é um quadro minimalista, traz informações básicas do carro, eu honestamente não aprendi ainda a mexer aqui nas configurações, realmente não, talvez seja pela própria central multimídia, esta é uma central gigantesca, a gente está vendo aqui 15,6 polegadas, e ela é um sistema chamado SYNC 4A, que é a nova geração do sistema SYNC da Ford. A gente está vendo aqui a carga da bateria, com a autonomia total, estamos com mais de 90% neste veículo, e você tem várias informações do veículo aqui à disposição, se você precisar, como os dados de viagem, por exemplo, o quanto você está gastando de bateria, tudo mais, dados de áudio, o monitoramento de pressão dos pneus, que a gente está vendo aqui, ele traz essa informação, e ele traz essa tela giratória, e essa tela giratória, você pode usá-la para desligar ou ligar o sistema operacional, para aumentar ou diminuir aqui o volume, e também para os sistemas de ar-condicionado. Eu, Leonardo, não gosto de botão de ar-condicionado na central multimídia, mas no caso deste carro aqui, os comandos do ar-condicionado, eles ficam fixos na base da tela, então, ou seja, a tela não preenche um outro espaço aqui, ela não entra, por exemplo, por cima do mapa de navegação. Então, isso já é uma boa notícia, e aqui você consegue aumentar ou diminuir a temperatura, e quando eu aperto o botãozinho aqui, aí eu posso aumentar a temperatura usando este botãozinho. Mesma coisa do outro lado. Lembrando que é um ar-condicionado digital com duas zonas. E se eu mudo aqui a informação para a informação do volume, que é o que está aparecendo agora, aí ele vai aumentar e diminuir o volume do rádio, ou da música que você estiver escutando. Então, ou seja, você consegue transitar aqui entre este botão, este seletor giratório, entre ar-condicionado ou volume do som. O Honda City traz isso por R$ 120 mil? Traz. Mas tudo bem, é um sistema legal também. Estamos vendo mais informações aqui do sistema multimídia do nosso glorioso Maquie. Temos itens aqui de entretenimento, tem joguinho, olha só que coisa, para entreter as crianças no meio de uma viagem. Olha só, dá para jogar em duas pessoas. Não façam isso enquanto estiverem dirigindo, mas é possível fazer. Olha só. O que eu tenho que fazer aqui? Nem sei o que eu tenho que fazer nesse jogo. Você sabe o que eu tenho que fazer nesse jogo? ver, eu não faço ideia. Perdi. Enfim. Tem joguinhos, tem outros aplicativos, ele tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio também. Não vou fazer a conectividade agora, mas ele tem essa opção. O acabamento do painel traz aqui plástico rígido aqui em cima, um tecido texturizado, mais suede, um elemento aqui que tenta simular talvez uma fibra de carbono e ele traz aqui uma saída, um alto-falante central para o sistema de som para operar ali como aquela função palco, o som se alastra por toda a cabine e dá aquele efeito bacana, sonoro para quem está a bordo. inclusive esse carro também tem um som fake de motor quando você está no modo esportivo. Modos de condução este, aliás, que são quatro. Aqui está o sistema de câmeras do carro, ele tem um sistema completo aqui de câmeras de 180 graus dianteira, uma câmera dianteira também, aqui acho que é uma câmera, uma projeção de 180 graus, perdão, uma projeção de 360 graus com vista superior, então você tem esse auxílio além, obviamente, da câmera de ré. Esse carro tem quatro modos de condução, os nomes dele são bem estranhos, então ele tem um modo, por exemplo, que seria o modo normal, eu vou até pegar a minha cola aqui para falar para vocês, porque eu não lembro de cabeça. O modo normal se chama Engage, o modo para pistas escorregadias se chama Whisper, porque esse carro tem dois motores elétricos e, portanto, ele tem tração integral, fica um sobre cada eixo, e os dois modos esportivos se chamam Unbridled e Unbridled Extended, e são nesses dois modos que você aciona aquele motor, ronco fake do motor, que a gente vai ver na prática quando estivermos dirigindo esse carro aqui. Então, este é o interior do glorioso Mustang Mach-E, agora, antes da gente sair para rodar, eu quero mostrar para vocês um pouquinho o que tem no capô ali na frente, vamos lá. Abrindo aqui o capô do Mach-E, abertura amortecida por mola gás, que delícia, porque é um capô pesado. Bom, nunca acreditem quando alguém disser para você assim, não tem motor aqui, é óbvio que existe um motor aqui, é que o motor elétrico, ele é muito menor, muito mais compacto que o motor a combustão, ele é um cilindro, sei lá, desse tamanho aqui, mais ou menos, e o sistema de transmissão de um carro elétrico também, uma bolacha, assim, então, não são sistemas grandes, muito diferente de um motorzão a combustão, ainda mais um V8, que equipa o Mustang Mach-E, por exemplo, que é vendido aqui no Brasil, que é um motor enorme, com uma caixa de transmissão, uma caixa de câmbio enorme. Por isso, um dos motores fica posicionado sobre o eixo dianteiro, por isso, sobra esse espação aqui, para você colocar mais objetos, o próprio carregador, o Allbox, aqui, por exemplo, você pode colocar nesse compartimento, a gente tem aqui quase 140 litros de bagagem, só nesse compartimento. É tudo vedado aqui, a gente está vendo que toda a parte mecânica que fica aqui por baixo, fica escondida, você só tem aqui exposto a parte para preencher ali o líquido do limpador de para-brisa e outros elementos, você precisa tirar aqui, capinhas, para você acionar e recuperar também ali fluido de transmissão, fluido de freio e outras coisas assim. Então, este é o capô do Mustang Mach-E e agora, vamos ao que interessa. A gente vai rodar com este carro e vai ser em um campo de provas sem limite de velocidade pela legislação. Então, vai ser uma delícia. Bora! Bom, gente, então agora é a hora de dar um rolê aqui no campo de provas de Tatuí. Estou aqui com o Eduardo, que é o instrutor da Ford, que vai com a gente. Afinal, no campo de provas interno tem que andar com o instrutor. Vou andar com o carro agora, não tinha andado com o carro ainda, então vão ser as minhas primeiras impressões mesmo. Para não dizer que não andei, eu andei de passageiro com o carro. Dei uma volta ali. O carro anda muito, como os números já mostram. É aqui mesmo, né? Isso. Como os números já mostram. E claro que ele tem muito chão. É um carro pesado, né? Então, obviamente que isso se reflete em algumas coisas, né? Ali na transferência de cara, quando você faz curva, na inclinação e tal. É difícil, né? Manter um carro desse sem em nenhum momento ter perda de... algum tipo, né? De pequena perda de estabilidade, mas os controles eletrônicos seguram muito bem. Então agora a gente vai entrar no campo mesmo de provas aqui. Poder acelerar. gostoso. Ele está com uma regeneração aqui ativada. Os freios passam, não estou precisando pisar no freio. E vamos sentir agora aqui as 487 cavaletas do Maquia. E mais importante, os 80 e tantos quilos de torque que esse carro tem. realmente proporcionou uma aceleração impressionante. Eu não sei se vocês estão escutando isso, mas ele tem um ronco, como se fosse um ronco de motor aqui dentro. Obviamente que é um ronco fake. É uma mistura de ronco de motor a combustão com motor elétrico, né? Isso, é. É uma coisa muito louca, mas é agradável. Não é ruim, não. Nossa, ele acelera demais. É que, apesar da transferência, você sente, né? A transferência é um carro pesado, mas, pô, ele é muito estável. É. Direção indireta demais. O carro é na mão, né? Nossa, eu quase não estou tendo que exterçar o volante, né? Para fazer a curva. Muito tranquilo. Gente, eu estava fazendo essa curva a 130 km por hora, tá? Mais uma curvinha aqui para a esquerda. Você vê que eu praticamente não exterço o volante. É realmente muito estável. Eu não vou dizer que ele tem dinâmica de sedã de hatch, porque você sente a transferência, né? Do peso, um pouquinho da inclinação. Mas, pô, para um SUV que tem 20 cm de vão livre do solo, é um comportamento muito bom. E aqui eu estou em pista fechada, meu amigo, então, já chegamos nos 180 km por hora com muita tranquilidade. Agora vai manter a esquerda, porque a gente já vai sair da pista de... Vamos sair, então. Fiz essa última curva a 130 km. o freiozinho também funcionando bem. O sistema de freios desse carro é o sistema da Breno. Ele tem uma pinça com 4 pistões fixos na roda dianteira. Falei para vocês, na traseira, um pistão deslizante. E agora precisei dar uma forçadinha no freio ali. Foi redondinho. A frenagem desse carro bem direta. A resposta do freio. Muito bom. Um pouquinho, né, a experiência. Já deu para sentir um pouquinho do que que espera pelo comprador, pelo feliz ar do comprador. Experiência boa. O Mustang Mach é legal. O carro é legal, pô. Bem bonito. Anda bem. Para poucos, mas uma experiência realmente bem legal. O Mustang Mach é legal. Tchau, tchau